Sempre avançado E o mate E o mate acha pesado Esse avalo é foda Pop na batida Na base e na voz Puxa porto de galinha A gente não é litoral Convidei essa safada pra transar sensacional Sensacional Ela e suas amiguinhas Quando acender o beck começou a putaria Ela vai sentar com força Na cabeça da minha mãe Ela senta com muita força Que mina tabulosa gosta de ver o pau entrar E a xerrek e a rosa É putaria que não lança Pra essas criminaça É putaria que não lança Bota xerrek na rede Póquen Póquen Bota xerrek na rede Póquen 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 Bota xerrek na rede Póquen 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 Putaria, ela vai sentar com força na cabeça da minha luta Ela senta com muita força, que mina tabulosa Gosta de ver o pau entrar, e a xerreca e a rosa É putaria que não lança, pra essas criminosas É putaria que não lança, pra essas meninas Bota xerreca na reta, é poque poque nas tos noites Bota xerreca na reta, é poque poque nas tos noites É poque poque nas tos noites Bota xerreca na reta, é poque poque nas tos noites Bota xerreca na reta, é poque poque nas tos noites Bota xerreca na reta, é poque poque nas tos noites Bota xerreca na reta, é poque poque nas tos noites Bota xerreca na reta, é poque nas tos noites Bota xerreca na reta, é poque nas tos noites Bota xerreca na reta, é poque nas tos noites Bota xerreca na reta, é poque nas tos noites